Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON que realmente dá pra saber o que vai ser isso. E desnecessário dizer tá em japonês, então é do legenda vem que não tem, você não tem legenda em japonês, então por que mim vai fazer o mesmo? Bom, isso aí, Punix Riot faz tempo, caraca! Vamos lá então, né? Já sei o que tem que fazer, né? O meu interesse pro Punix Riot inicialmente começou graças a ela acho que foi a única youtuber que eu conheci que falou dessa franquia aqui. Sim! Player Barbie, ou conhecido por muitos intimamente como Babi sim, foi ela que foi a motivação eu acompanhei a série dela no canal e eu também fiquei feliz com a volta do canal dela né? Ela é uma boa youtuber eu considero isso e... cara aí eu pensei depois eu fiquei sabendo de um jogo certo lazarento chamado Fênix Veríssimo cara, tá o jogo é interessante porque te ensinam logo somente no teu primeiro caso né? a você entender como funciona, né? a dinâmica da coisa mas... meio uma merdinha você só joga o primeiro caso e fica com aquela vontade como assim? Acabou? Não tem mais não, né? ai 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 é isso aí da partida esse jogo aí eu pensei vamos jogar o Punix Riot pra valer então vamos jogar o primeiro Punix Riot vamos experimentar ai eu fui jogando, né? o primeiro foi uma experiência desagradável primeiro, meu inglês na época era uma desgraça é, só pra votar no costume a defesa está pronta ai 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 Wayne faz tempo o primeiro caso ele aparece no terceiro jogo ele aparece cara, faz tempo que eu parei de jogar Penix Riot, nossa, velho e... minha primeira experiência com o primeiro jogo foi desagradável, velho foi bem desagradável porque, como eu disse meu inglês na época era uma porcaria é, é necessário dizer que pra jogar Penix Riot você já tem que ter um domínio em inglês muito bom, cara não precisa ser um inglês elite nível zangado nível oh, eu posso conversar com o primeiro gringo que eu ver no caminho não dá pra encarar? dá mas é bom você ter um tradutor e aqui vai um conselhinho bom pra quem usa tradutor nas aulinhas de inglês da vida é que... não confia no tradutor o tradutor ajuda mas não é perfeito tem coisas que você... se você... quando você manja inglês você percebe que... ah... não é bem essa frase não é desse jeito tem... a frase na verdade é escrita de outra forma bom, vamos lá já dei meus pitacos os meus conselhos de inglês bom, vamos lá então Penix Riot como é que se funfujou? pra quem vai ficar interessado em conhecer essa franquita também vamos lá muito bem todo jogo tem o lance de um caso né sempre vai acontecer uma merda aí tem o lance da defesa ah não tem o lance da investigação que você vai conhecer a cena do crime conhecer testemunhas juntar provas essas p**** do tipo e aí tem o lance do julgamento essa demo aqui só vai mostrar obviamente o julgamento né onde a defesa que é no caso Riot e a acusação nesse caso Wayne vão se degladiar e como em todo julgamento assim vai ter os detalhes vai contar alguns detalhes do caso em si é claro como é uma demo só vai falar esses pequenos detalhes que estamos vendo aqui agora essa aí é você fazer uma testemunha é isso que aconteceu com ela supostamente caído no chão outra dica boa pra quem vai jogar Penix Riot preste atenção em todos os detalhes você vai ver aqui agora rapidinho ele está falando beleza isso aqui é autópsia sem dúvida o que aconteceu com aquele cara e a foto dele a dica uma das dicas que eu já deixo é você analisar olha lá ele está falando desse detalhe aqui que eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês aqui ó essa aqui é a insígnia de advogado do Riot essa aqui é a autópsia em todos os rites quase todos sempre tem essa autópsia dizendo o que aconteceu com a vítima quando ela sofreu o crime qual foi o dano que ela sofreu braço quebrado morreu com um tiro na cabeça sangramento essas porra do tipo é importante olhar e detalhe as fotos sempre olhar cada detalhezinho cara por exemplo esse sangue poderia ser uma uma possível prova essa mão coisa esses negócios no chão essa marca que possivelmente pode ser sangue cara sério PyrexWrite exige que você olhe em detalhes detalhes mínimos você tem que realmente incorporar o lance de Sherlock Holmes de C velho ele provavelmente está falando o que aconteceu com a vítima é obviamente está em japonês não vamos saber né mais uma evidência isso daí bom antes do julgamento começar é isso aí a defesa e a defesa e a acusação vamos discutir do caso o que aconteceu realmente por que certos det... é... por que a vítima caiu a questão e aí essas provas são sendo adicionadas né então beleza vai vem aqui beleza deu um troço aqui no PC que droga beleza beleza ninguém liga PC do Ben 10 é foda bom e aqui está um detalhe curioso que vai ter sempre em PyrexWrite a testemunha uma testemunha vai no julgamento pra dizer o que aconteceu supostamente na cena do crime até os sonzinhos do primeiro jogo se mantiveram até hoje cara eles mantiveram a i6 de PyrexWrite muito bom e aí 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 beleza agora vamos para uma das marcas registradas de PyrexWrite o testemunho a possível testemunha vai falar o que aconteceu supostamente na cena do crime aí ela vai falar ó beleza ela tá falando os blá blá blás aí né beleza ela já falou aí novamente a defesa e acusação se discutir né alguns detalhes é até o juiz né claro que eu esqueci do juiz velho que vergonha podia já ser penalizado tomar game over por falar nisso brincadeira da parte vamos lá então quando o Wright fala desse tipo em parênteses é senão que ele tá pensando alguma coisa sempre foi assim nos jogos isso aí é outra evidência é obviamente não dá pra saber o que que é né e ela é inútil pra ser sincero mas eu vou mostrar ela assim só pra vocês entenderem como é que funciona o jogo beleza é hora do duelo da defesa e da acusação tá isso aqui é um tutorial pra você saber o que tem que fazer mas eu vou explicar beleza beleza primeiro você olha o testemunho da da testemunha isso é fumbado beleza aí você vai olhando cada parte do testemunho com aquilo ali que tá mostrando certo aí você vai aqui e o objetivo do jogo é você analisar o testemunho e as suas evidências pra encontrar uma mentira uma contradição todos os Wright se resume nisso aí você encontra a contradição como você tá aquilo ali tá mostrando aí você clica aqui e aí acontece a marca registrada de Wright que ele grita objeção e que ele supostamente acha que encontrou a mentira do caso é claro que vai ter umas variantes nisso né não é só simplesmente achar fazer simplesmente isso pra achar contradições existe outros jeitos que eu vou mostrar aqui rapidinho mesmo sendo uma demo pronto pronto agora é o duelo da defesa e da acusação agora eu vou rever todo o testemunho dele beleza olha lá eu tô controlando aqui ele tá falando novamente as mesmas coisas beleza aí eu só deixei passar de propósito com certeza o Wright deve tá pensando alguma coisa assim alguma coisa está alguma coisa está errada é eu já sou meio macaco velho peão x Wright mesmo ter jogado pouco tempo cara eu já entendi o jogo bem a essência do jogo bom vamos lá então olha só beleza beleza então vamos supor eu tô analisando aqui onde será que esse cara está mentindo eu acho que ele está mentindo aqui beleza aí você pega aqui vamos imaginar que isso aqui pode ser a contradição aí o Wright vai apontar eu acho que esse cara está mentindo nesse trecho e eu acho que a mentira está ligada a esta evidência aí vamos lá aí o Wright vai se eu apertar aqui ele vai gritar OBJECTION mas vocês notaram uma coisa a música não parou aqueles negocinhos ali sempre existiram no primeiro jogo são as penalidades são as penalidades legal você deve estar se perguntando o que que essa p*** é simples é o número de tolerâncias de erros que o Wright tem que cometer no julgamento se ele zerar todas estas penalidades a testemunha será considerada culpada e o jogo termina então exige muita atenção nesse detalhe os erros tem que ser bem analisados você não pode errar obviamente eu sei qual é a mentira de se julgar desse testemunho dele muito bem é hora do show é aqui nesse testemunho tudo que eu tenho que fazer é simplesmente marcar o testemunho em questão que você acha que a mentira está ah tá outra dica importante cara olha o que eu ia fazendo olha só você tá vendo esse botão aqui aí se você apertar o Wright vai dizer espere ou hold it que ele vai dizer tem certeza que aconteceu dessa forma você não tem alguma coisa a mais para contar para o júri ou coisa assim do tipo certas vezes o hold it revela informações então é importante você fazer hold it em todos os pontos do testemunho da testemunha eu vou fazer isso também no segundo mesmo sabendo que não significa nada eu já sei como é que tem que fazer esse caso só para vocês entenderem né então eu vou fazer isso aqui porque quase que alguém se interessa em jogar pinox do Wright vou fazer também o hold it aqui então é isso cara se você quer matar a contradição de um certo caso você também tem que fazer o hold it nos testemunhos para entender se há alguma coisa às vezes revela informação importante sim cara beleza agora vamos revelar a mentira é aqui a prova que contradiz o nosso caso é essa aqui agora presta atenção que na hora que eu fizer se você fizer objection vai acontecer algo de diferente viu a música parou se você mostrar a evidência do testemunho certo e a música parou bata palmas meu amigo você baixou a contradição hum bata palmas bem é b caught é benson é benson é benson a montagem é eu não sei o que que você inventou mas te peguei Até você expressou que o Wright também é encrencado Na boa, velho Tem horas que no jogo Você vai ver o H.K. Caso estão filho da puta Que na boa Parece dizer O meu cliente Tá fodido É um talo do p*** Por quê? É um monte de evidência contra ele Você vai se perguntar Eu vou ter que defender esse filho da mãe E ainda provar que ele é inocente E por incrível que pareça Dá pra provar Se você analisar bem os casos Velho Tem cada testemunho maluco que você pega Vamos lá Terceiro caso do primeiro jogo Você testemunha um papagaio É outro p*** É isso aí Você vai testemunhar com um papagaio Pra tentar achar a contradição Uma possível prova do caso Tem casos que você tem que analisar por lógica Por exemplo Tem um que a contradição É a suposta mão Que o assassino estava segurando a arma Tem outra que eu não me engano É a suposta dedução Que o assassino teve Da visão do crime No terceiro caso Do terceiro jogo Se eu não me engano Você testemunha com um palhaço Filho da p*** Ele vai ficar fazendo umas piadas Se você cai nas piadas dele O juiz vai dizer Isso aqui não é lugar pra fazer piadas não Wright Vou te penalizar seu rabo Aí você perde a sua barra de penalidade Você toma no c*** Cara É muita coisa O Wright exige Pênix O Wright exige muita atenção Em detalhes Olha aqui Outra coisa que eu notei de interessante É isso Você pode ver as conversas anteriores E isso é importante Isso inclusive Em casos do jogo Pois você pode achar Uma contradição Uma simples conversinha Estúpida Que você Durante a sua investigação Isso aí é uma das novidades Que vai vir nesse jogo Ela vai mostrar agora Rapidinho Eu não sei o que é isso Pra ser sincero Eu joguei E até agora Eu não entendi Lembrou muito O lance Das trancas psíquicas Do primeiro Do segundo Do Pionic's Wright Pra ser sincero Sei lá Me lembrou isso No momento Na hora que eu vi isso aqui Eu não entendi Só na hora que o jogo Foi lançado Dá pra descobrir Realmente o que é Agora isso aqui Eu não sei de nada Realmente Mesmo que eu tenha Tente explicar Eu não sei Eu não entendi Como eu disse Lembrou mais ou menos O lance das trancas psíquicas Do segundo Pionic's Wright Lembrou Mas não significa Que tecnicamente É isso Quando toca Essa musiquinha Também Sabe que lá Vem o rojão Um file Isso aqui deve ser Um dos novos sistemas Que esse jogo Vai adotar Em breve Beleza Ainda tem o testemunho Dela E é uma Tudo que eu sei Que existe Uma pequena Contradição Sim Só que a Contradição É encontrada De outra forma E é através Desse novo sistema Quem manja Em japonês Pode explicar Mais ou menos O que pode ser Supostamente Esse novo sistema Não precisa ser Algo Preciso Perfeito Mas Se você entendeu Explica aí nos comentários Por favor Olha só Só pra você ter uma ideia Eu não tô aqui Falando de modinha Quem lembra Do vídeo Bate-papo 3 Que eu mostrei Uma gameplay Do Apollo Justice Então Na época Eu estava jogando Penix Wright Já estava No quarto jogo Eu parei de jogar O Miles Investigator Que é um spin O suposto spin-off Da franquia Mas Eu vou pensar Em continuar ele sim Por quê? Cara Eu percebo Que Penix Wright Também é outra Daquelas franquias Que o meu canal Aborda É uma daquelas franquias Que pouca gente fala Mas tem um reconhecimento Muito bom Cara Então Eu tô pensando Se futuramente Fazer um raio-x Do Penix Wright Sim Eu penso Se futuramente Fazer um raio-x Da franquia Eu já tenho Eu ainda lembro Dos casos 100% Então É só relembrar Alguns detalhes E também terminar O Miles Investigator Para poder Realmente falar Do jogo Eu acho Que os fãs Dessa franquia Vão também Se interessar Afinal Eu quero Mostrar a força De outras franquias Penix Wright Também merece Esse espaço Aqui nesse canal Bom Vamos lá Isso aqui Explica o novo sistema Você analisa O possível Testemunho dela Agora Eu só não sei O que tem a ver Esse carinha Com esse testemunho Eu não entendi nada Aí você vai Controlando Você vai analisando Parece que Faz uma espécie De contagem De tempo Beleza Aí você usa O negócio aqui Você tá vendo Que supostamente Seria o negócio Do 3DS Aí você aponta E Obviamente É porque eu já sei Qual é a contradição Dessa primeira parte Se você ajuda Dessa forma Minha filha Porque você inventou Lorota Posso não entender Japonês Mas eu aposto Que rolou Lorota Sim 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 O que é a contradição O que é a contradição O que é a contradição Pronto A mentira Eu acho que Suposta mentira Foi encontrada Olha o testemunho Mudando Viu Deve ser a novidade Que vai trazer Esse jogo Vai vir nesse jogo Vai explicar mais um pouco Desse novo sistema Presta atenção Isso aqui permite Bom Vamos lá Vamos lá Vamos cortar o vídeo Aí vocês vão entender O que eu queria dizer O juiz vai Bater o martelo E dizer Você não teve competência Para provar Que seu cliente É inocente Infelizmente Ele será Tratado como culpado E o jogo termina Obviamente Eu já sei Como terminar esse caso Legal Eu já falei Eu joguei Essa pequena demo A primeira parte Eu descobri Graças a ajuda De um membro De uma dessas comunidades Do Face Do Pernixer White E o segundo Foi por causa De um vídeo De um gringo Que gravou Essa gameplay Beleza Ele bateu o martelo E vai falar O que eu disse Você não foi capaz De provar Que seu cliente É inocente Então infelizmente Eu tenho que Tratá-lo Ele como Culpado E assim O jogo termina Game over Bom Obviamente Dá pra continuar Do mesmo ponto Essa demo Então vamos lá Então é isso Cara Futuramente Vem aí o Raio X De Pernixer White É claro Que eu vou pedir Que tenham paciência Porque vem Blaze e Blue Vem Glute Gear Vem outros Raio X Esse ano Vai ser maluco Pro canal Vai ser trabalhoso Pra mim Mas eu vou Dar a chance A Pernixer White Merece É uma franquia Que realmente É muito boa E merece também O seu espaço Aqui Eu sei que tem fãs E eles também Vão se sentir felizes Em ver alguém Falando Claro Méritos Pra Player Barbie Porque eu acho Que ela foi A primeira youtuber Que mencionou Nessa franquia Aqui Nessas terrinhas Se eu não existo Um outro youtuber Que falou de Pernixer White Fala pra mim Nos comentários Bom É isso Vamos finalizar Essa demo Então Deixa eu avançar Até o ponto Da contradição Que é exatamente Aqui Testemunho do meio E esse negócio Aqui Hora De terminar Viu? A música parou Achei a sua mentira Minha filha Isso Tá renda agora Né? É Saudade Dessa música A verdade Foi revelada Opa E agora Peraí Pronto E cara É isso Eu vou assumir Eu acho que futuramente Eu vou assumir Esse compromisso Os fãs de Pernixer White Merecem isso também Cara Um espacinho também No Youtube brasileiro Eu vou fazer Esse meu esforço Hora de terminar Essa demo Infelizmente Fazer o que Né? É Apolo Ele também tá de volta Cara É É Apolo Ele também tá de volta Atena Dual Destiny Eu também Tenho que jogar Esse jogo Velho Não sei quem é você Mas Mas Vamos descobrir em breve Ah O sistema da Atena Que já foi implantado No Dual Destiny Já tô ligado Nele O sistema de emoção Que você pode achar Contradições Nas emoções Das Testemunhas E ela vai voltar Cara Maia Muita gente Ficou feliz Com o retorno dela Inclusive eu Né? Inclusive os Chipadores Sem dúvida Né? É Promete Esse jogo Promete E é isso aí Senhores Vamos finalizar Esta pequena Web Demo Foi bom Cara Relembrar PionicsWrite Foi muito bom Esse jogo É muito bom Cara Sério Mas é disso Vamos lá Se quer experimentar PionicsWrite Eu sugiro Que você tenha Um domínio Em inglês Não precisa ser Um domínio Perfeito Mas Que você já tenha Alguma coisa Em mente E use um bom Tradutor Mas ele não vai ajudar Sempre Preste atenção Em todos os detalhes Dos casos Nas testemunhas Que você vai encontrar Na investigação Olhe as evidências Faça o lance Do Hold It Em todos os testemunhos Para você Possivelmente encontrar Algum dado importante Aí é aquela coisa Acha que aquela testemunha Está mentindo Naquele trecho Mostra a evidência E Objection Se a música parar Comemore Comemore E é isso Se curtir Esta pequena demo Tutorial Detonado Deixa o seu apoio Com seu like Adicionando Essa bagaça A seus favoritos Gostou E nem inscrito Se inscreva no canal E é isso aí Futuramente Eu acho que é um compromisso Sim Fazer um raio-x Do PNXWrite Merece Sem dúvida Eu vou pensar Nessa possibilidade Mas realmente Deixa o primeiro Me livrar De Blaze E Glute Que esses dois Estão me exigindo Pá cacete Mas é isso Vou pensar Em assumir Esse compromisso Sim Siga minha página No Twitter Curta minha página No Face E vários recados Clássicos Tenha uma força Para os parceiros E digo Que preciso melhorar Nesta bodega Deixe seu feedback Nos comentários Se eu for fazer um raio-x Infelizmente Será que será um raio-x Incompleto Por que? Eu não tenho 3DS Eu não vou poder falar Do Dual Destinies Então Mesmo assim Eu vou fazer esse raio-x Falando dos outros Wrights E se o canal Tivesse o reconhecimento Quase molando aqui Se tivesse o reconhecimento E eu tiver meus apoios Para eu poder ter um 3DS Aí sim Eu vou fazer um raio-x Do Dual Destinies E desse futuramente Desse PNXWrite Certo senhores? Já falei muito Já curtimos pra caramba Por hora Nos vemos em um próximo vídeo Em um próximo jogo E uma próxima gameplay inusitada Foi interessante Duvido algum ruim aqui Tentar fazer o que estou fazendo agora E claro Até lá Chaos Control Tentar fazer o que estou fazendo agora 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 A CIDADE NO BRASIL